Fala pessoal, faquinha da rifa aí, ó, essas duas aí vai ser sorteada amanhã pela Loteria Federal. Esse aí tá com 33, tá com 13 polegadas, tá com 20 de lâmina e 13 de cabo. E a pequenininha vai ser sorteada em segundo lugar, primeiro lugar e segundo lugar. Pequena tá com 16 de total e 8 de lâmina e 8 de cabo. Essa faca aqui, ela tá com 5,5, morrendo lá com 1,5, a faca picanheira de primeira, as recicladas, todas as duas adiadas recicladas. Essa aqui é a faca pra descascar laranja, descascar laranja, descascar laranja pra pescaria, descascar cebola. Ela tá com 3 milímetros na parte mais larga e morra lá de 1. Deve deixar o número aí, o pessoal, só vale pro pessoal que comprou aí as rifas aí durante o ano, viu?